Thiago Ribeiro Toca de novo pro Henrique Aí o Kleber recebe livre de marcação Bateu de fora da área Pra fora A defesa do Atlético Deixou o Kleber livre Olha só, teve tempo de dominar Olhar pro gol, bateu consciente No canto, mas pra fora Aí o lançamento Bola pro Tardelli, bola cumprida Saiu o Fábio, o Tardelli tocou por cima Vai entrando, vai entrando Salva o time do Cruzeiro Leonardo Silva Fez um milagre pra salvar essa bola Olha a jogada do Tardelli Toque de craque do Tardelli E o Leonardo Silva quase em cima da linha Tirou Correia Coelho no lançamento pro Muriqui Em velocidade o Muriqui Apareceu na frente do marcador, bateu com a perna esquerda E dá pra fora É impressionante a velocidade que tem o Muriqui Chegou na frente do goleiro E bateu com a perna esquerda pra fora Escanteio a ser cobrado pelo Gilberto Bola por cima Tentativa do desvio Toque Goooooooool Do Cruzeiro Na bola levantada pra área O Gil apareceu pra desviar a bola E ela foi morrer de mansinho no gol Vem a cobrança do Coelho Vem a bola por cima Tardelli passou pela bola O toque Fábio O desvio A batida pro gol Goooooooool Jairo Campos do Atlético Goooooooool Olha o toque errado Viajando Viajando E o Fábio deu um tapinha na bola Recebe na frente o Leandro Na jogada com o Muriqui Em velocidade o Atlético pela esquerda Muriqui tocou no meio Tardelli bateu Goooooool Tá impedido Não vale Segundo a arbitragem O Tardelli na posição de impedimento Segundo o Bandeira O Jair Albano Félix A bola enfiada pro meio da área Olha a posição do Tardelli Posição legal Olha aqui o jogador do Cruzeiro Na parte de baixo do Vít Que dava condição de jogo Condição legal Na minha opinião Foi mal anulado O gol do Atlético Seria o gol da virada do Atlético no Mineirão Coelho Outra vez no duelo ali com o Marquinhos Paraná Olha o cruzamento Vem a bola por cima Tenta bater o Muriqui E acabou furando Tinha o Tardelli e o Muriqui na área O Tardelli ficou marcado Sobrou o Muriqui livre E ele não conseguiu concluir Saiu portanto O Ricardinho Entrou o Júnior Bola pra área Thiago Ribeiro emendou pra fora Pegou de primeira o Thiago Ribeiro O Cruzeiro tem uma oportunidade lá pelo lado esquerdo O Roger na cobrança Bola pra área e o desvio Gol Leonardo Silva Do Cruzeiro Olha o chute do Roger Gol Gol Roger Roger o estreante Do Cruzeiro Gol Um Qu contingência a